Tem alguns pontos aí. O primeiro ponto é você se dedicar, porque como eu era funcionário na época, eu era copywriter, mas eu era funcionário. Então, o que acontece? Eu tinha comigo que eu precisava fazer mais do que eu era pago para fazer. Esse é o primeiro ponto. Nesse mundo, por mais que as pessoas acreditem que há glamour, não há glamour. Quem tem resultado é porque esse cara esqueceu o ego, esqueceu... Ele não liga nem para o fracasso, nem para o sucesso. Ele está focado em fazer o que ele tem que fazer todo dia, sem descanso, com toda a energia que ele tem. Então, esse é o primeiro ponto. É você não desistir, é você não perder o foco, é você não se vangloriar e nem se deprimir. Deu errado? Esquece. Cinco minutos para lamentar e toca bola para frente. Deu certo? Cinco minutos para festejar e bola para frente.